Pra trazer o homem de acordo com o que ela quer na mãozinha dela. Ah, mas o homem se apega 10 mil vezes mais. É, 10 vezes mais. Por quê? Porque o homem não está acostumado a bater de frente com mulher que está preparada pra seduzir o homem. A primeira coisa, você tem que ser determinada. Sangue no olho, meu amor, é aquilo que eu sempre falo pra você. Se você quer ir pra guerra, fia, você tem que ir preparada pra ganhar. Você não pode ir meia boca. Então você vai determinada, não demonstra que está com medinho. Sabe aquela coisa tipo assim, Ai, tia, ele é muito lindo, porque ele é muito isso, ele é muito aquilo. Aí você começa a endeusar o cara. Aquele comentáriozinho que você faz. Ai, amiga, mas ele é um gato. Ele é personal. Ai, 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 ai. E fica nesse ai, ai, ai. E demonstra pro cara que você é desse tamanhinho e ele é gigante. Nesse momento ele vai crescer. O ego vai dominar. E você vai ser mais um contatinho. Não. Quando o cara olha pra você e vê que você é uma mulher poderosa. Uma mulher segura. Uma mulher de ferro. Treinada aqui pelo Jô Peral Buquerque. Ele vai tremer na base e falar, opa. Tô topando aqui com carne de pescoço. Tô bem com louco. Aqui é cachorro louco. É briga de cachorro grande. Essa mulher não é simples. Não é fácil. Não é só no Miguel, na promessa. Não é só na minha beleza, na minha lábia. Que eu vou levar essa cama... Essa mulher pra cama e ó... Batei coquinho. Não. Aqui não. Então nesse primeiro momento, não tenha vergonha, não tenha insegurança de olhar no olho. Não tenha nenhum momento aquela coisa de que eu não estou me dando bem, estou meio sem jeito. Dê uma tremidinha na perninha. Vou te contar um segredo. Levanta da cadeirinha, vai ao banheiro, retocar a maquiagem, joga uma água na cara, respira fundo e volta pro segundo round. Tá? Não demonstra insegurança, medo, nada disso na frente do cara. Outro passo fundamental. Segura aí, fia. Que o último é o mais importante, é o mais ferrado. E eu vou segurar você até o final, porque são sete passos. Anota o segundo rapidamente aí. Você vai fazer o seguinte, olha aqui ó. Nunca fala pro homem o teu passado. Não. Porque quando você fala do teu passado, você dá munição pro teu adversário usar isso contra você. No momento que ele sabe das tuas fraquezas já de cara, como que você quer se defender se você está se expondo? Não. Tem que ser estrategista. Ai, Gêber, mas ele é um gasto de joguinho. Eu não estou falando que isso aqui é joguinho. Alguém falou que isso aqui é joguinho? Alguém falou que isso aqui é aquelas mimimi pra você ficar... Gente, eu estou tratando aqui com mulheres com mais de 35 anos. Muitas mulheres aqui tem mais de 35. Eu acho que eu vou fazer joguinho aos 35. Não. Eu estou falando de estratégia pra você ser feliz no amor. Pra você se dar bem no amor. Não é joguinho. É estratégia. Olha o que eu ensino vocês diariamente no Clube Mulheres de Ferro. Se você não está ainda distraída, eu vou deixar o link aqui. Então, presta atenção. Estratégia é eu saber me defender, eu saber atacar e eu saber estar preparada pra essas cantadas, pra esses xavecos, pra esses mimimi, pra esse xangri lá no meu ouvido. Então, não fala do teu passado, se foi bom ficar com o ex, se foi ruim ficar com o ex. O que o Jover fala há 10 anos aqui pra vocês? Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Minha vida é que nem Roberto Carlos. E fala só isso e ouve. Meu, o grande segredo, e até Shakespeare já falou isso, não é? É a gente ouvir mais e falar menos. É esse o grande segredo. Ouça o que ele tem a dizer, não o que você tem a falar. Então, não toque no assunto do teu passado. Não toque no assunto do futuro. Ah, é porque meu sonho é morar em Paris. Eu quero ter uma churrasqueira embaixo da Torre Eiffel, pra fazer churrasco pros fios. Eu quero ter o Claudineison, o Gessé, o Josué e a Lindy Nalva. São meus fios. Eu quero ter quatro fios. Para com isso, criatura. Primeiro, vai saber se o cara quer fio? Às vezes não quer, mas vai falar aqui que é pra pegar a distraída. Às vezes o cara tá ali tirando informações pra ver se você é a pata, se você é a boazinha que vai ser ousadinha por ele. Então, queridono do meu coração, segura a boquinha, não fala nada. Aliás, não segura o dedo. O dedo você usa agora. Clica ali. Ah, eu vou seguir o jogo porque esse gordinho é parceiro. Por favor, eu preciso chegar a milhares de outras mulheres que não conhecem o canal. E só você me ajudando, o YouTube, opa, vamos indicar pra mais mulheres. E aí você me ajuda e eu ajudo tanta gente também. Obrigado por essa sinergia. Aqui, ó. Não perde o rumo. A gente já não mostrou pro cara que a gente fala do passado, do futuro, dando combustível pra ele. Então, você não vai demonstrar ciúmes e insegurança quando você estiver com esse cara. Porque você está saindo, porque é ficante, porque ficante não é namorado. Ficante é amizade colorida, porque ficante não tem que dar moral pra ele. Não vou demonstrar que eu já estou com ciúmes. Cara, o cara nem é meu namorado, eu já estou com ciúmes. Imagina seu namorado, essa menina. Gente, quando é ficante demonstrar ciúmes, é a mesma coisa que dizer, ó, é insegura. Ela é minha boca. Tá entendendo? Demonstrar ciúmes, fazer birrinha, cobrar. É a louca. Gente, você está me cobrando do quê? Mas onde é que está assinado aqui? Sou o seu namorado? Sou o exclusivo? Tu para de acreditar nessa porcarilha de que o homem vem daquela conversa de que, ai, vamos fazer assim? A gente não está namorando. Mas a gente é ficante. Ficante fixo. Eu não fico com ninguém, você não fica com ninguém. Fica só nós. Acredita. Sua pata. Claro que não, né? Fica você. Aí ele não. E ainda tem os caras que moram em outra cidade que fazem isso e a menina acredita, gente. Isso que me deixa mais triste. Depois faz consulta comigo. Ai, Giovedo, eu não sei, eu tenho problema no amor. Eu não atraio o homem que presta. Não. Não atrai mesmo. Se você continuar pensando dessa maneira e dando essas garantias. Mas é difícil o homem que presta. Porque os espertinhos, os que não prestam, estão deitando e rolar. Estão deitando e rolando. Não é verdade? Então vamos lá. Continua aqui comigo. Olha só. Quando você topa e faz esse tipo de situação e já demonstra ciúmes, é fraqueza tua, é você sendo dependente dele, é você sendo pequenininha na frente dele. Outra coisa, a feia jamais, mas nem que a vaca tussa, que eu sou feia. Para com essa coisa. Olha a estria. Aí que fica mostrando estria. Aí que celulite. Ai, mas meu nariz é muito feio. Ai, mas minha boca é minha tarta. Eu não vou bater foto contigo, não. Para com isso. Por que você está chamando atenção para as coisas que não são tão legais em você? Que você não curte? Cara, você está ficando. Você está conquistando um cara. Você tem que chegar na frente dele e ser poderosa. Né? Não se achar que as lindonas cheias de filtro aí, lá nas internet, são as top e você é feia. Porque você está enumerando coisas que não é legal. Quantas vezes na minha vida eu já vi pessoa dizer para mim assim, Ai, mas eu tenho não sei o que errado. Aí eu comecei a reparar. Mas você tem mesmo? Mas eu não tinha notado isso. Ai, não repare na bagunça. A primeira coisa que eu olho na casa da pessoa é ser bagunçada. Pô, neguinha. Vamos parar com esse negócio de chamar atenção para aquilo que não é o importante. O importante é que sou gata. Ah, você está bonita hoje. Hoje? Eu sou sempre bonita, lindão. Será que tu não percebeu isso? Aqui é a de Leuza que eu tanto batalho. Essa é a mulher de alto valor. Essa é a mulher que está comigo. Ah, eu quero chamar a atenção de você, hein? Mais de 35. Renascendo para o amor depois dos 35 anos. É o meu novo método. Pergunta aqui embaixo que depois eu passo para vocês. Que por enquanto é quietinho, exclusivo. Só para quem realmente quer. Tá? Só para quem quer. Se você quiser, eu te passo. Tá? Presta atenção. Aqui, ó. Vem cá. Não sou feia. Nunca diga a ele que ele é gato. Que ele é bonito. Que ele é lindo. Que ele é maravilhoso. Que ele é tortoso. Nada disso. Você não pode falar para o cara isso antes de saber se esse cara quer alguma coisa séria com você. Não que ele fa... Mas de Leuza. Hoje... Ah, não. Mas hoje você está terrível. Não é? Ai, mas ele falou... Não... Não é o que ele fala. É o que ele faz. Quando você já percebeu que esse cara realmente está entregando para você um sentimento, um amor, alguma coisa de segurança, aí você pode começar a falar as palavrinhas mágicas. Mas até lá, filha, não fica engrandecendo o cara. Ai, você cedo demais já fala... Ai, tô com saudade do C. Ai, você é muito lindo. Adoro o teu pezinho. Ai, tem cinco dedinhos, né? Aí fica difícil, Dileuza. Ah, não tem quem te ajude desse jeito. Dileuza, presta atenção. A gente só fala para o cara que o cara é gato maravilhoso quando você já percebe que ele está entregue de verdade. Tá? Vamos nessa. Não perca tempo com o homem errado. Ai, mas ele não sei o que não. Ele não prestou uma vez, não presta mais. Larga essa coisa toda e vai embora. Tá? Não fica... Você não está aqui, não é caso de recuperação. Você não está aqui para fazer, para recuperar e vender. Você não está aqui para isso. Você está aqui para ter o cara certo ou não. Esse negócio, ai ele me dá bolo, ai ele me dá perdido, ai ele não sei o que. E você fica... Pegando no tranco. Não. Não perde tempo com o homem que você já percebeu que não presta. Que já deu em cima da tua amiga. Que já saiu com os amigos para tomar uma... Cara, esquece, cara, assim. Problema você não precisa. Ele já vem na tua vida. Não precisa você comprar problema. Isso ai vem tranquilamente no teu dia a dia. Então esquece o homem que traz problema. Se ele é caco, vai ser caco sempre. E outra coisa, mais do que tudo, que eu falei, a última é para a gente sacramentar. Não demonstre exclusividade. Que é o grande problema da mulher. Ai, se eu estou saindo com isso, eu não sou namorada de ninguém. Eu estou saindo com os amigos, eu estou saindo com as amigas, eu estou aceitando sair, eu estou aceitando crédito, pix, eu estou aceitando o que vier. Eu não tenho exclusividade. Por que que eu vou ficar aqui? Exclusividade só para Jesus, cara. Não vem essa conversa, não. Não vem querer me cobrar, não vem querer dizer, não vem fazer peicinho, marrinha, para depois eu chorar. E dizer, não, minha mamãe, não me deixa. Aí, Gilberto, ele me bloqueou, ele não vai voltar mais. Eu estava saindo com carinha e agora ele está brabinho e me bloqueou porque eu saí, eu fui no frevo. Daí? Daí? É seu namorado? É seu pai? Está te regulando agora? Já nem namorado já está querendo botar asinha para fora? Não, filha. Exclusividade só para Jesus. Não tem que ficar dando exclusividade para calça caída, não. Presta atenção no serviço, mulher. Tá? Entendeu? Então tá. Então eu quero pedir para você, inscreva-se no canal, não esquece. E manda para a sua amiga que é mais distraída ainda, que não descobriu o Gilberto ainda. Tá? Um grande beijo. Amor e paz.